A felicidade do estômago depende da paz da mente. Liga, seu chakra tá uma bagunça. Você precisa aproveitar as coisas boas da vida. Tipo, essa maravilha aqui. Um sanduíche? Isso não é um sanduíche. É o rei dos sanduíches. É o sanduíche da plenitude plena. Mas eu não aguento mais! Um dia é caricatura feia colada no muro. Outro dia é ele dando sumiço no meu coelho. E no outro é ele me xingando em plena luz do dia. Quem aguenta? Ninguém aguenta! Miga, você precisa se controlar. Isso não é saudável. Mas eu te ajudo. Venha, gafanhoto. Vamos aos ensinamentos. Eu sou o gafanhoto. Uma forma de se manter calma é a posição de lótus. Mas é só isso? Não tô sentindo nada de diferente. Você precisa se concentrar e sentir todos os pontos cardeais do universo. Até que sua mente esteja vazia e sua alma iluminada. Amém! Entendeu? É, acho que sim. É, acho que sim. É! Tchau, tchau.